O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás se reuniu remotamente na tarde de quarta-feira, 18 de maio, para analisar processos das pautas 72 e 77. O advogado Osvandir Soares fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Goianira. Sob a condução do presidente Joaquim de Castro, foram julgados 58 processos. Também presentes à sessão, os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo e Danide Carvalho Jr. e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A sessão pode ser revista no YouTube e o resumo de alguns julgamentos está no Twitter oficial do tribunal. Mais informações na TV Assembleia com o programa TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.